Música Oi povo, tudo bom? Eu sou o Doi do canal do Youtube Instagram Doge Cakes E no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês A minha receita de Aksuba, tá? Esquece essas receitas tradicionais Essas receitas ruins Cheia de temperos ruins E vem comigo que hoje eu vou fazer uma versão Incrível, uma versão A la nordeste de Aksuba Bora lá? Música 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 Pra você que nunca comeu em Aksuba Ele é uma mistura de quase sopa Com quase macarronada Tá? E ele é comum da cozinha asiática Ele é naturalmente da cozinha asiática O macarrão que eles utilizam É um macarrão mais Alcalino, tá? E um macarrão um pouco mais durinho Tá? Mas você pode fazer com qualquer macarrão Inclusive com espaguete Que fica muito bom Tá certo? Então assim Pra começar O nosso Aksuba Ele tem um molho, tá? E esse molho Ele tem um sabor de carne Normalmente pode ser feito com carne Com frango, camarão Os três misturados juntos Ou até mesmo sem nenhum tipo de carne Uma versão mais vegetariana Tá? No meu caso aqui Eu vou utilizar Uma carne E vou utilizar frango Vou utilizar os dois Tá? Mas aí você pode fazer só com frango Só com carne Você quem manda Tá? Eu vou colocar em uma frigideira Azeite e manteiga Azeite não é comum na cozinha asiática Lá eles utilizam óleo De girassol É mais comum Ou até mesmo Óleo de soja mesmo É bem mais comum do que o azeite Tá? Mas aí você coloca o óleo Que você gostar Que você achar melhor Tá certo? Quando tiver bem quente Esse óleo aí Essa manteiga com azeite Eu vou colocar a minha carne Que tá cortada em tirinhas E temperada com sal Pimenta do reino E alho Alho também Não é da cozinha asiática Tá? Mas eu vou colocar aqui Porque é o meu E a Aksuba Me respeita A minha carne Ela é cortada em tirinhas Tá? O meu frango também E essa carne Eu tô usando alcatra Mas pode ser qualquer carne Inclusive uma carne segunda Uma carne mais durinha Tá? Só você deixar cozinhar Daqui a pouco Eu te explico melhor sobre isso Tá bom? Mas pode ser qualquer carne Desde que não tenha osso E você consiga cortar ela Em tirinhas Tá certo? E a ideal É que você coloque essa carne Em uma panela Em uma frigideira De ferro De alumínio mesmo Que grude Tá? Que essa caramelização Da carne Vai fazer com que a gente Consiga tirar um caldo Muito gostoso Dessa carne Depois Tá bom? Aqui no meu caso Eu tô usando Uma frigideira Antiaderente Não é o ideal Tá? Mas também dá certo Se você só tiver também Pra dar certo Do mesmo jeito Mas como eu falei O melhor É uma frigideira de ferro Uma panela De alumínio Que grude mesmo Essa casquinha Que vai se formando Com a caramelização Da sua carne Tá? Coloco minha carne Não mexo Tá? Quando ela caramelizar Quando ela começar A ficar douradinha Eu dou uma leve misturada Deixo dourar completamente Depois que dourou muito bem Todos os lados da minha carne Eu vou tirar ela E colocar em uma vasilha Pra reservar essa carne Tá? Nessa frigideira Ou principalmente Se você estiver fazendo Em uma panela de ferro Vai sobrar muito Sabor da carne aqui E aí a gente vai Tirar esse sabor Você pode colocar Uma água Você pode colocar Um suco de alguma coisa Ou até mesmo Um molho inglês Que a gente vai utilizar aqui No meu caso Eu tinha um restinho Na minha geladeira De vinho branco Lá do ano novo Que eu utilizei Pra fazer o peru de natal Então era do ano novo Era do natal Enfim Tinha um restinho De vinho branco na geladeira E eu coloquei Mais ou menos Dos 200ml Nessa frigideira E eu deixei reduzir Pra sair o álcool E ficar só um saborzinho Do vinho Misturado com esses gostinhos Da carne aí no fundo Assim que o meu vinho Reduz no fogo Eu vou fazer uma mistura Só pra dissolver O molho shoyu Aqui eu tô usando 150ml de molho inglês Molho shoyu Normalzão mesmo Mas se você quiser Você pode usar um Que tem no mercado Que é próprio Pra yakisoba Tá certo? Que ele tem uma mistura De molho shoyu Com óleo de erguilin Mas eu prefiro usar Somente o molho shoyu Mesmo Tá? E eu misturo 150ml de molho shoyu Com mais ou menos Uns 600ml de água Foi mais ou menos O total que eu usei Pra essa receita Daí eu vou Dividir essa diluição Em duas porções E em uma delas Eu vou acrescentar Uma colher de sopa De maisena De amido de milho Só pra dar uma encorpada Do nosso caldo Posteriormente Com a parte que tá Sem o amido de milho Eu vou colocar ela Juntamente com o meu vinho Que tá lá no fogo Tá bom? E aí eu dou uma misturada Deixa eu ferver E aí eu tenho o molho pronto Pra eu Mergulhar meu macarrão E meus temperos Tá certo? Agora eu já tenho reservado A minha carne douradinha Que ainda tá um pouco dura Se for sua carne for de segunda Eu tenho o meu molho Agora a gente vai fazer Os temperos Que a gente vai colocar Depois do nosso macarrão Tá? Então eu vou colocar Mais manteiga E mais azeite Em uma panela Agora tem que ser Uma panela um pouco maior Porque a gente vai fazer Tudo aqui dentro dessa panela Quando a manteiga O azeite estiver bem quentinho Eu vou acrescentar A minha cenoura ralada Que eu tô usando Duas cenouras grandes Que foram raladas Num ralo bem grosso Normalmente o yakisoba As pessoas fazem palitinhos Tá? Mas eu acho que fica Um pouco duro Eu não gosto Eu prefiro quando eu ralo A cenoura no ralo grosso Que fica bem mais gostosa E bem mais suculenta Tá certo? Então eu coloco A minha cenoura aqui E em seguida também Eu vou acrescentar Duas cebolas cortadas grossas Tá? Deu uma leve suada Nessa mistura Eu vou acrescentar O meu pimentão Aqui tem um pimentão Eu usei a mistura Do pimentão vermelho Com o pimentão verde O pimentão vermelho Ele é mais docinho Então pra fazer Sopa Ele é uma delícia Tá certo? E cuidado pra não tirar Aquela parte do pimentão Que é super indigesta Tá certo? Deixo dar uma suada Nesses ingredientes Daí eu volto com a minha carne E o meu molho de carne Com vinho branco Que a gente reduziu Tá? Coloco tudo junto E esse é o momento Que se a sua carne For um pouco mais dura É o tempo de deixar Ela cozinhando Junto com a cenoura Junto com os temperos Que você já colocou aqui Tá certo? No meu caso Como a minha carne É uma carne que não precisa Muito de cozinha Cozimento Assim que ferve Eu não deixo ferver Por muito tempo Eu já continuo acrescentando Os outros ingredientes Tá bom? Aqui então Eu vou acrescentar Couve-flor Tá? Que eu cozinhei no vapor Sabe a cus-cuzeira De fazer cuscuz? Não sei se vocês Tem o costume de fazer cuscuz Responde aqui nos comentários Se vocês costumam Fazer cuscuz Aqui a gente chama De pão de milho Tá? Eu coloquei a minha couve-flor No vapor por uns 10 minutos Tá? E o meu brócolis também Tá? Coloco um pouquinho de sal E um pouquinho de vinagre Na água do vapor Tá certo? Aí eu deixo Ficar molinha Por uns 10 a 15 minutos Esse couve-flor E aí eu vou colocando Os pedaços Grandes Tá? Você não precisa cortar Porque se você colocar Muito miudinho Você não sente Porque ele se desmancha A toa na água Então o ideal é realmente Você deixar os pedacinhos Maiores Tanto de couve-flor Como de brócolis Tá? Então coloca couve-flor Aqui picadinha Com pedacinhos um pouco grandes E os brócolis também Tá certo? Lembrando que gente Que tudo isso aqui é opcional Não gosta de couve-flor Bota só brócolis Bota sei lá Repolho Inclusive no tradicional Yakisoba Eles colocam repolho roxo Tá? Que fica muito gostoso também Não dou muito mal a repolho Enfim Você que sabe Você tempera da forma que você quiser E fica muito bom Tá? Enquanto isso aqui dá uma cozinhadinha Eu vou colocar o meu macarrão Pra cozinhar Tá certo? Aqui eu tô usando o macarrão próprio Para yakisoba Eu encontro ele facilmente De qualquer mercado Aqui na minha cidade Mas pode ser que não tenha Se na sua cidade Você pode utilizar o macarrão normal Aquele espaguete Aquele finho Sabe? Ele fica super gostoso Ou até mesmo O macarrão de miojo Você pega o miojo Tira aquele macarrãozinho E você pode fazer Aqui eu vou utilizar Os 500 gramas Que vem no pacote De yakisoba Mas gente Dá muito yakisoba Que dá pra umas 16 pessoas Tranquilamente Tá? Então aí você pode ir diminuindo A quantidade Fazendo um pouco menos Pro tanto de gente que você quer Tá? É mais ou menos Pra você ter noção É mais ou menos Meia barra dessa de macarrão Pra cada pessoa Tá? Então dá pra bastante gente mesmo Tá bom? Eu cozinho normal De acordo com as instruções Da embalagem No meu caso Eu coloco em água com sal Por 4 a 5 minutos O bom desse macarrão Pra yakisoba É que ele é um pouco Mais durinho mesmo Ele é mais alcalinho Ele acaba sendo mais durinho E aí o que acontece com ele É que é bem difícil De você passar o ponto Porque ele fica super al dente Mesmo você cozinhando Por mais tempo É claro Se você cozinhar por 10 minutos Esse negócio vai desmanchar Vai ter um aumento Mas ele é muito bom De achar o ponto dele Tá certo? Pega o meu macarrão E dou uma escorrida dele Rapidona E eu jogo aqui dentro E eu misturo tudo Tá? E gente Se você quiser mais água Você pode ir colocando mais água Quer menos água Menos molho Colocando menos molho Vou acrescentar também aqui O meu molho inglês Aquele que eu coloquei O amido Tá? E aí eu vou misturando aqui Pra dar uma encorpada Aí é só você misturar tudo Com uma colher de kawaii Misturando muito bem Esses ingredientes Se você achar que é pouca água Você pode acrescentar um pouco mais de água Vai do jeito que você quer Eu gosto de akisoba Com menos caldo Ele fica mais molhudão Sabe? Mas é o jeito que você gosta de fazer E pode ser do jeito que você quiser Não vou te dizer como faz Mas enfim Você pode decidir Se você gosta dele com mais caldo Ou realmente com um molhinho mais grossinho Inclusive você pode acrescentar mais amido Você que manda Tá gente? Com cozinha salgada É muito o que você gosta Esse é o meu jeito Que eu gosto Meu yakisoba Fica muito, muito bom Tá? Cuidado ao temperar com sal e pimenta Tá? Com esses ingredientes Porque o molho shoyu Geralmente ele é bem salgado Tá? Então se você colocar muito sal Provavelmente seu yakisoba Vai ficar salgado Tá? Só cuidado com isso Vai provando a cada ingrediente Que você vai colocando Coloca cenoura Uma pitadinha de sal Coloca cebola Uma pitada de sal Coloca coca Uma pitada de sal E você vai equilibrando os sabores Tá certo? Essa é uma receita Que todo mundo aqui em casa Gosta muito Toda vez que eu faço Todo mundo fica louco Porque é muito bom A gente come muito Tá? Então assim Realmente é a maior receita Que todo mundo gosta Raramente tem alguém Que não goste Tudo bom? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação E se caso você fizer esse Ah E se caso você fizer esse yakisoba Me marca lá no Instagram Que lá no Instagram Eu sou dogpondocakes Tá bom? Que eu vou adorar ver Sua receita de yakisoba A lá nordeste Dog cakes Tudo bom? Um beijo maravilhoso Pra todo mundo E até semana que vem Com um vídeo maravilhoso Incrível Tchau tchau Woo